Brincadeira, gente, um negócio desse. Aí quer julgar, né? Quem usa brinco, quem usa batom, quem toma uma taça de vinho, um copo de cerveja, pessoas que muitas vezes estão fazendo, muitas vezes, mal a si próprio. Porque se eu pratico uma coisa dessa, eu estou fazendo mal ao meu corpo, a mim. Não é ao meu irmão. E quem está fazendo mal ao irmão? Deus se agrada, né? Gente, é muito sério. É muito sério. Eu vou dizer que eu nunca assisti um vídeo tão bizarro aqui nessa parte. Oi, povo santo. E aí, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou bem. Graças a Deus por todas as coisas. Para você que não me conhece, meu nome é Kátia. Esses dias você vai ver eu fazendo vídeo aqui. Lá dentro, está vendo a máquina? Tem um cantinho ali que eu faço o meu vídeo. Só que eu estou muito calorenta e já sabe, né? Estou naquele negócio de Karate Kid. Veste e tira casaco. Bota casaco, tira casaco e tal. O negócio é sério. Ele está até aqui, ó. Está vendo? E esse vídeo aqui, eu vou falar com vocês um pouco desses assuntos que estão tendo aí na plataforma, né? Não vou citar o nome de ninguém, como eu já disse para vocês aqui. Porque eu não estou afim, não quero. Porque me dá até ranço, entendeu? Citar certos nomes aqui. Vocês viram que no último vídeo aí eu fiz, né? Fui, né? Falei com a esposa desse senhor. E confesso para vocês. Fui lá assistir o vídeo dela, onde ela falou, né? Ah, tá bom. Tá, tá, pronto. Acabou. Mas o vídeo não é esse, não. Porque se eu quisesse me direcionar aqui, eu ia me direcionar a ela, né? Porque eu não quero nem tocar no nome dessa pessoa, entendeu? E se quiser ir lá fazer um B.O. e tal, continue à vontade, se sinta em casa, né? E pronto, né? Porque o negócio está pegando. Está pegando e o negócio está feio. Porque tem coisas aqui que estão na minha mão, que eu já estou à par de muitas coisas. Só que eu, como sou uma pessoa muito cautelosa, que eu não gosto de vir jogar nada na plataforma. Primeiro, tem coisas que não é para ser jogada aqui, né? O Felipe tentou ajudar e quase era derrubado o canal. O Felipe só fez, só tentou ajudar e deu no que deu. Não é isso? Então, assim, eu confesso para vocês que eu vim ver esse vídeo, esse vídeo todo, observei o vídeo detalhadamente. Como eu explico para vocês aqui que é raro eu chegar... Está vendo, gente? Como eu estou suando, tomei banho agora, né? Olha, e para vocês aí que acham que a pessoa não tem o que fazer, eu estou aqui na máquina. Estou costurando. Está vendo? Estou aqui trabalhando. Vou até suspender aqui um pouquinho, né? Porque agora, no momento, eu parei. Estou trabalhando. E minha casa, sabe que horas? São 10h38 da manhã. Eu já fui para o mercado, já arrumei casa, já fiz exercício que eu faço todos os dias. Já tenho comida pronta. 11h30, 12h, meu marido chega para almoçar. Já lavei roupa. Se você acha que eu não tenho o que fazer, eu te convido a vir um dia aqui na minha casa para você ver o horário que eu acordo e o horário que eu durmo. E graças a Deus, dou conta de tudo. Ainda dou conta de arrumar minhas belezas, minhas madeixas que eu acabei de lavar agora o meu cabelo. Desculpa aí qualquer coisa. Então, eu analisei esse vídeo todo ontem e, sinceramente, eu confesso para vocês que eu fiquei preocupadíssima. Porque assim, gente, eu abri esse canal em 2017, comecei a colocar artesanatos, né? Flores, por isso que o nome dele é Rosa de Saron Variedades. Porque esse canal eu comecei a fazer flores e postar aqui artesanatos. E depois, né? 2019 eu vim para aqui, eu parei um tempo. 2019 no fim, 2020. 2020 foi que eu comecei a... Eu preguei a palavra, falei algumas coisas, contava os casos do Cidade Alerta. E depois do caso da Vitória Fernandes, foi que eu vim começar a refutar heresias aqui no canal. Então, eu não tinha percebido o perigo desse vídeo que eu assisti ontem. Porque uma coisa é você chegar aqui e dizer assim, eu vi, eu penso assim e eu faço assim. E outra coisa é você dizer que Deus lhe mostrou. Por quê? As pessoas, elas têm que ter noção daquilo que ela fala. Porque aqui envolve conselho tutelar, envolve delegacia de mulher, envolve muitas e muitas coisas aqui nesse vídeo que nós todos estamos aqui na plataforma. Uma irmã tinha conversado comigo, não vou citar o nome dela, ela está presente no vídeo, sempre meu, a minha inscrita. Se ela quiser colocar nos comentários, foi eu, ela coloca, né? Que eu não vou falar o nome das pessoas, que eu não pedi autorização. Então, assim, ela conversando comigo há um bom tempo, ela disse, Cátia, eu tenho um vídeo que eu, sinceramente, eu passei mal quando eu assisti esse vídeo dessa pessoa. Eu fiquei muito triste, são coisas seríssimas. E eu disse, que nada, irmã, não é isso, não. Talvez seja esses vídeos, essas pessoas são assim mesmo. Ela, não, irmã, não, Cátia, não. Aí eu disse, me mande o vídeo aí. Foi quando ela me mandou esse vídeo e eu confesso pra vocês que esse tempo todo de outubro eu nunca vi uma aberração tão grande. Eu nunca vi uma aberração tão grande. Eu cheguei a ter náuseas. Eu cheguei a ter náuseas. Eu tenho uma inscrita no meu canal que ela é garota de programa. Ninguém sabe também, não vou citar o nome, que não precisa ninguém saber. E ela me falando, né? Ela me falando no WhatsApp, que eu tenho contato dela, e ela disse pra mim assim, olha, Cátia, esse tempo todo, né? Aí alguém pode perguntar, garota, e por que? Manda ela se converter? Não, a vida é dela. Ela ouve o evangelho. Ela entende o que é que eu tô falando. E eu tô orando pela libertação dela, sim, né? E é uma pessoa que você conversa com ela e olha pra ela, você não diz. Você olha o Facebook dela, você não vê roupa indecente. Você vê a vida dela em casa, os vizinhos dela, todas as pessoas, e pouquíssimas pessoas sabem com quem ela trabalha. E ela disse pra mim, olha, Cátia, o tempo todo que eu sou da vida, ela contando, que eu nunca vi tamanha barbaridade. Porque esse senhor falou coisas que eu, como garota de programa, nunca fiz com meus clientes. Nunca fiz com meus clientes. Você tá me entendendo o grau disso aí? E a pessoa chegar o ponto. Esse daí, ele superou a Nadir. Superou a Nadir. Superou. Superou a pastora Nadir, ó. Palma pra superação. Não pra o que fez. Porque, gente, isso aí é o cúmulo do absurdo. Ele pode tá assistindo esse vídeo aí, ó. A mim não tá dizendo nada. E não adianta fazer vídeo nervosinho, não adianta a sua esposa fazer vídeo mandando... Porque eu tô bem calma. Sabe por que eu tô bem calma? Porque eu tenho certeza que Deus vai agir nisso aí. Deus vai agir. Hein? Porque quando a gente fala uma coisa, quando é se levantado um falso testemunho da pessoa, a pessoa fica em paz. A pessoa não diz correndo que vai procurar delegacia, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. A pessoa ainda que procure, mas a pessoa fica pacificada. Então, quando é uma coisa que a pessoa se inflama tanto, por que será? Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu não chego aqui pra tá afirmando nada que fulano fez, que fulano aconteceu. Vou falar aí do vídeo da senhora Lea Miranda. Vou falar, vou comentar que tá todo mundo comentando. No próximo vídeo, não sei se esse vai primeiro ou outro. Então, o que é que acontece? Quando eu, muitas vezes, eu já falei aqui, gente, que muitas vezes não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não tenho aquela coisa de ler lábios, isso não, mas quem tem discernimento entende tudo. Muitas vezes, a gente passa coisas na infância, ou nós fazemos coisas, que a gente não suporta mais conviver com aquilo, porque, de uma maneira ou de outra, a pessoa tá pronunciando Deus, tá falando de Deus, e, de uma maneira ou de outra, o Espírito Santo de Deus fica, né? Porque é ele que convence, mas ele convence quando a gente dá espaço. Então, muitas vezes, o Espírito de Deus tá ali falando, quer que a pessoa coloque pra fora aquilo, hein? Quem sabe pra se libertar, quem sabe pra poder a pessoa tirar aquilo de cima de si. E, prestem atenção no que eu tô dizendo, mas essas pessoas, elas transferem isso pra... Deus mostrou, Deus falou, Deus revelou. Gente, cada um pegou um ponto. Como é que eu tenho uma irmã, vamos supor, eu tenho um irmão, e o irmão, meu irmão, vai ter uma revelação em dizer que Deus levou ele, Deus me levou em um lugar, era grande, era a casa da minha irmã. E, quando eu cheguei na casa da minha irmã, onde Deus mostrou, tinha um monte de jovem, adolescente, eu só vou focar mais nesse ponto aí, em outros dois. Dois não, né? Quatro não, né? Dois. E, aonde, a casa da minha irmã, será que a irmã dessa pessoa viu esse vídeo? Hein? Porque, como é que a pessoa vai dizer assim, Deus me mostrou e era a casa da minha irmã. E, quando chegou na casa da minha irmã, tinha adolescentes me querendo. As adolescentes me queriam, queriam manter relações sexuais comigo. Como é que eu, sendo irmã dessa pessoa, eu vendo um vídeo desse, eu ia dizer, vem cá. O que foi que Deus me mostrou na minha casa? Naturalmente, não sei, não vou julgar, não sei se tem filho, irmã, se tem filha e tal e tal. Mas, provavelmente, eu tenho 51 anos, eu tenho dois filhos, e meus filhos foram adolescentes. Na casa dos meus filhos, não ia mulher, ia os meninos, que eram colegas deles de escola, e os meninos ficavam lá em casa. Entendeu? Os meninos iam, almoçavam, às vezes dormiam fim de semana, passavam fim de semana, os meus que não iam, porque eu não gostava que fosse pra casa de ninguém. Mas, os que vinham, eu não mandava embora, era bem tratado, perguntava, a mãe ligava, sabe que ele tá aqui? Não, dona Cátia, ele que pediu tal e tal. Não, se preocupe, que tá em casa de família, pronto. Os meninos, menina e não. Porque, menina, a minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha, que ela cresceu junto com o meu filho. Mas, quando ela comece, porque eu ia lá em casa, só tinha de mulher eu. Era meus dois filhos e o pai. Então, o que é que acontece? Não é maldade. É, como é que se chama, é maldade que a gente tem. Mas, é precaução. Você entendeu? Até mesmo pra não levantarem um falso testemunho, alguma coisa, contra a pessoa. Então, quando ela cresceu, que ela já ficava, às vezes eu ia trabalhar, e eu dizia, não, você só vai pra lá, pra casa, quando eu tiver. Ela chorava, não tinha. Não, quando eu tiver fim de semana, você vai. Porque eu não achava certo ficar lá, ela com os meninos, é uma coisa que não, você tem que vigiar. Mas, daí, é outra coisa. E, aí, eu ia perguntar, esse irmão meu, vem cá. Por que que você tá tendo essa revelação que Deus lhe mostrou na minha casa? Que adolescente são essas que tá querendo manter relações sexuais com você? Qualquer adolescente são essas. Como é que eu sou da sã doutrina, até pra manter relações, tem que ser papai e mamãe. Até pra ter relações, eu vou saber o que é um lubrificante. Porque quem já vê da sã doutrina, ele não, não, ah, mas a pessoa não é burra, não. Mas, pra você saber, você tem que pesquisar. Porque se eu sou da sã doutrina, eu não pratico essas coisas. Na minha casa não tem nada de sex shop, eu não olho nada na internet. Então, como é que eu vou saber o que é um lubrificante? Você tá me entendendo? Como é que eu vou dizer que Deus me mostrou, gente, gente, pelo amor de Deus, crianças com pasta de dente, com escovas de dente, esfregando dentro do negócio lá, que eu não gosto nem de falar, gente, isso. Você entendeu? Dizer que passando um lubrificante no pepino. O que é isso, gente? Sinceramente, me botem aqui nos comentários o que é isso. Hein? Adolescentes, a pessoa chega ao ponto de dizer que os demônios foram pra dentro da maternidade, já saiam, as mulheres já pariam as crianças endemoniadas. As crianças já saiam do ventre de suas mães pervertidas. Hein? Esse senhor fez um vídeo dizendo que ele estava na igreja com a esposa ou no mercado e uma criança de três anos, gente. O demônio, o tal do Exu Mirim, né? que o demônio pegou na criança, nas partes da bunda dela e apalpou a bunda da mulher dele. É. Não vou dizer as nádegas, né? Bunda mesmo. Apalpou. Já no outro vídeo que ele já fez de novo depois que viu a live do André, ele repetiu a mesma frase. Aí fica a pergunta no ar. Uma pessoa dessa foi como o André falou na live, que eu não vi o André chamar ele de pé, tal, dó, tal, fi, tal, ló. Eu não vi. Ele simplesmente indagou aonde ele disse você me chamou, você me chamou, você me chamou. Hein? Aí fica a pergunta por que que uma pessoa diz assim, não estou aqui querendo dizer nada se ele estiver assistindo esse vídeo, eu só quero que vocês comparem uma coisa. Como é que uma pessoa diz que ama a criança, que gosta da casa cheia de criança e em nenhum vídeo o homem diz isso? Olha, Jesus me mandou aperte mesmo, cartigue, eu quero que os pais cartiguem seus filhos, tem que ser pesado o meu servo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você aqui, lá em Salvador, tinha um casal, tinha ou não tem, né? Tinha ou não tem? Um casal de crentes da igreja Poder Celestial. Eles tinham um monte de filhos. Essas crianças, né? Eu estou falando aqui do casal que eu era vizinha, o carro do lixo. Essas crianças desse casal, os meninos, eles eram muito, você vê que geralmente criança é agitada, né? E quando eles estavam na igreja com tia, com alguém, elas eram umas crianças que você via mesmo de criança. Criança tem energia, criança brinca, criança corre e a gente já fica naquela coisa que embora a gente tenha que ir controlando, hein? Quando ela estava na casa de outras pessoas, as crianças se sentiam como quem diz assim, eu saí de um casulo, sabe? E quando eles estavam com o pai, os pais dentro de casa, os meninos, as meninas, eu acho que eu já falei isso num vídeo, criança, menina, com três anos de idade, três, naturalmente já tem uns cinco ou seis, a criança com três anos de idade, Gente, eu faço assim é porque eu me atrapalho, um três anos, né? A criança com três anos de idade, quando a gente via a menina, a menina já estava com a Bíblia deste tamanho, com um vestido até o pé, uma roupa até aqui, uma vez eu encontrei a mãe com a criança na rua chupando um pedaço de melancia e a menina, um calor terrível e a menina toda entonada com aqueles vestidos de crente, sabe? De crente entonada até o pé, aquele sapato com o meão com tudo e a menina fazia assim, lambia aqui o caldo da melancia, né? E eu brincando com ela e tudo e eu disse, meu Deus, isso não está certo, senhor, isso não está certo. Menino, um filho de dez anos de idade, um menino só vestia roupa aqui, ó, ó, aqui, aqui, calça comprida social, uma criança com dez anos de idade, um menino não brincava de bola, um menino não corria, um menino não fazia nada e muitos de lá da igreja achando, não, é porque está criando na doutrina, Deus quer assim na doutrina, na doutrina, a menina, a mãe fazia umas tranças no cabelo da menina que chega a esticar isso aqui, ó, ó, que eu vi na reportagem na TV, uma criança que morreu por causa de tranças que puxam a cabeça da criança, não entendeu? e a criança com aquele cabelo, com aquelas tranças, a menina, a outra, mais velha também, já crescendo, vi que ficando uma adolescente traumatizada, a menina já com doze anos, treze anos, já crescendo, a menina não tinha mais liberdade, a menina, liberdade que eu digo é assim, a menina não poderia, não tinha uma, uma voz de dizer alguma coisa, e sabe o que foi que aconteceu? Um pessoal, pessoal, vou dizer pra você aqui, um pessoal, da Umbanda, que era do lado, do lado assim, perto, denunciou, denunciou, ao conselho tutelar, e disse, quem vai fazer a denúncia sou eu, eu vou fazer a denúncia, agora ore pra o seu Deus me matar, fazer o que você quiser, porque o que vocês fazem com essa criança não é certo, aí juntou as crentaiadas, né, pra fazer jejum e pra monte, fazer campanha por causa da, do pessoal lá da Umbanda, que denunciou, o conselho tutelar foi lá, foi, acho que duas moças e dois rapazes, alguma coisa, chegou lá, eu tô falando porque eu morava perto, eu era vizinha, e quando o conselho tutelar foi só de olhar, só de olhar pras crianças, a psicóloga que foi junto, entendeu tudo que tava acontecendo lá dentro, que eu não vou dizer aqui, você tá me entendendo? então, abuso, não é só você praticar certas coisas, não, até uma palavra que se fale com a criança, uma proibição de algo, já é um abuso, sim, hein, e quando o conselho tutelar chegou lá, que se deparou com a cena, as crianças sentadas, parecendo um robô, parecendo um robô, as crianças ficavam sentadas, parecendo um robô, porque você sabe que quando chega, né, um conselho tutelar, esse caso passou na reportagem em Salvador, passou, tem uns, mais de cinco anos, cinco anos por aí, passou em Salvador, então, quando o conselho tutelar chegou, eles foram pegos de surpresa, eles foram pegos de surpresa, entendeu? Chegou lá, as crianças estavam, não sei o que foi que tava fazendo, eu sei que eles botaram as crianças sentadas, as crianças sentaram, e o pessoal que foi, que tava no meio lá, olhando, né, porque sabe que eu sou vizinho como é, aí disse que um, eu morava perto, mas no momento eu não tava no lugar, entendeu? Porque eu era vizinha, depois a gente fica sabendo, né, sabe que a fofoca rola, né? Aí, o que que acontece? Quando, aí disse que quando as moças, psicólogas, não sei, ou começou a conversar com ele, elas começam a olhar pras crianças, enquanto conversam com os pais, eles observam, e dizem que a criança olhava pra um, e olhava pro pai, e olhava pra mãe, olhava pro pai, e olhava pra mãe, aí depois levaram essas crianças pra um, um compartimento, um, um, um cômodo, pra conversar com as crianças, hein? E arrancou tudo das crianças que tava acontecendo, abuso, entendeu? Maltratos, hein? Porque a pessoa pensa que maltrato só é bater, muitas vezes um grito que você dá, maldado, criança, a Bíblia manda, a gente não tirar a vara, entendeu? A Bíblia manda corrigir filhos, sim, manda, mas a pessoa fazia um vídeo dizendo que o pai tem que cartigar o filho, hein? Fazia um vídeo dizendo que uma criança de três anos apalpou a bunda da mulher e falar mal do conselho tutelar, é conselho tutelar, né? É tutar, né? É tutar, tutar. Vocês estão entendendo, gente? Aí o que mais me admira que eu vou falar pra vocês, o que mais, que muitas coisas que a gente fica besta, boca aberta, quando a pessoa chega ao ponto de falar que Deus mostrou a casa da própria irmã e que depois viu demônios abrindo sepulturas, demônios entrando em maternidade, tudo voltando, para a criança, o que será que aconteceu com uma pessoa dessa na infância, está repercutindo hoje, o que será que passa dentro da mente de uma pessoa dessa e ele transfere aquilo ali, porque a mente, se não colocar para fora de uma maneira ou de outra, enlouquece, hein? Para chegar ao ponto de dizer que pepino, viu? Pepinos, pepino, né? crianças, adolescentes, tentando rasgar ele, querendo rasgar ele, você vê que a pessoa fala com aquela coisa, com aquela... Gente, isso não é normal. E o que mais me admira é uma pessoa, hein? Que diz assim, eu tenho 30 anos praticamente no Evangelho, mas eu passei tempo afastada dos caminhos do Senhor. e quando a gente que passa afastada não conta, só conta a mesma experiência que a gente teve lá fora, para que não se repita. Mas uma pessoa que diz que nunca desviou, hein? E o que mais chama atenção é ter um encontro com outra pessoa pela internet, coisas que a gente preza muito para se ter cuidado, a mulher e o homem, cuidado, hein? Não estou aqui falando de casamento de ninguém, se alguém furumfou antes de casar ou se comer o bolo antes do aniversário é problema de cada um. O bolo é de quem, como o bolo quem quiser. Você entendeu? E aí a pessoa dizia assim, não, eu conheci fulano pela internet, internet, hein? Eu conheci meu marido, Regis, ele foi trabalhar fazer serviço na casa de uma tia dele onde eu morava de aluguel. Meus filhos já eram grandes, mas não moravam, moravam de junto que era a casa que eu, quando eu me separei do pai dele, eu aluguei uma casa e fui morar sozinha. Fui trabalhar com minha irmã, levei máquina de costura tudo para lá porque eu ia para a casa da minha irmã, como eu aluguei a casa grande, a gente trouxe todo o nosso material de trabalho para a minha casa. Eu conheci Regis, entendeu? O meu filho Kevin estava com uns que 18, 19, alguma coisa assim, 18 para 19. Vocês entenderam? mesmo ali, tinha um vão em cima que Regis fazia o serviço e dormia em cima, na casa de cima. Depois foi que eu estava no mundo mesmo, depois foi que a gente se juntou, foi quando a gente veio morar no interior, pronto, e casou. Vocês estão me entenderam? mas eu, eu tive o maior cuidado e se eu tivesse filhos pequenos, meu filho, não ia dar certo mesmo, não, a gente vai ficar se encontrando e tal, mas na minha casa eu não quero. E o que mais chama a atenção é a pessoa dizer assim, tem que cartigar mesmo, eu mãe, eu sendo mãe, o meu marido faz um vídeo dizendo isso, eu com três filhos que vem do outro casamento pequeno dentro de casa, com uma que nasceu do meu atual marido, no caso o Regis, e aí eu vejo o Regis chegar diante de uma câmera de celular fazer um vídeo e dizer essas barbaridades que Deus mostrou a ele e que Deus disse, não, é pra cartigar, eu quero que cartigue os filhos, que o pai cartigue os filhos, meu filho, você ia pegar seus panos de bunda e cair fora da minha vida e da minha casa. Sabe por quê? Porque mãe é mãe, não existe ex-filho não, existe ex-marido, eu não ia querer que meus filhos crescessem oprimidos pelo cão não, hein? Porque tem o ditado como quem diz quem dão pão dá um cartigo, o pai realmente que muitos abandonam, existem muitos padrastos mesmo e muitas que se diz madrasta, mas não é madrasta, é mais do que uma mãe, mas isso aí, meu filho, a gente começa a observar quando está dentro de casa. Não estou aqui dizendo que ninguém maltrata ninguém, eu estou falando do que eu vi no vídeo, eu estou relatando que eu escutei da boca da pessoa no vídeo, não posso afirmar o que se passa lá dentro, mas pelo fruto você conhece uma árvore, diz a palavra de Deus, que pelo fruto você conhece a árvore, a pessoa dizer que o conselho tutelar não vale nada, que hoje não se pode mais cartigar filho, é para espancar, é para espancar os filhos? Hum? Eu tenho dois filhos, dois filhos servam de Deus, nunca oprimi meus filhos para ser crente, meus filhos estão aí na presença de Deus, Deus tem abençoado, nunca oprimi pequeno, você vai vestir calça, você vai, meus filhos estão aí, não faz vergonha ninguém, nunca meus filhos foram chamados por pastor nenhum para ser repreendido, você está me entendendo? Porque eu soube criar meus filhos, nunca sufoquei meus filhos, não ensinei o caminho, ensinar o caminho, o menino o caminho que se deve andar, não é vestir roupa comprida, e nem ficar dizendo que teve sonho, hein? Agora imagine, hein? eu estou colocando eu, eu tendo filhos dentro de casa, adolescente, pré-adolescente, eu tenho uma filha, uma mocinha de 15 anos, e eu ver, hein? Eu permiti, hein? o meu marido Regis pegar o celular, fazer um vídeo, eu com uma filha dentro de casa, e permitir que minha filha escute isso aí, escute isso, que umas adolescentes estavam querendo me rasgar, que as adolescentes estavam entrando no banheiro com pepino, com pasta de dente, com escova para fazer isso e aquilo, pelo amor de Deus, gente, isso aí está brabo, isso aí ultrapassou todos os limites, ultrapassou todos os limites que nós podemos imaginar, vocês estão entendendo? É o cúmulo do absurdo, a casa desse povo está caindo, esse povo dessa doutrina podre, Deus vai barrar vocês em nome de Jesus, Deus vai parar vocês, porque vocês colocaram o jugo, jugos sim, fardos pesados em cima das pessoas e todo o excesso por trás tem uma falta, todo o excesso por trás existe uma falta e é o que acontece com muito de vocês, vocês estão entendendo? E aí eu transfiro isso para a casa do meu irmão, para a casa da minha irmã, eu tenho um irmão, um irmão, que tem um monte de filho adolescente e muitas vezes a pessoa é atraída por aquilo, aí eu vou ter uma revelação dizer, Deus me revelou que na casa do meu irmão eu vi lá um monte de jovem e os jovens, os meninos, isso, 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 será que a irmã dessa pessoa já viu esse vídeo? Se não viu, deveria ver, né? Se não viu, deveria ver, porque pelos vídeos na casa dessa pessoa, da irmã, quando você vê que a pessoa posta com medilha, aquelas com melança lá, você vê um monte de gente, você vê jovem, você vê adolescente, você vê um monte de gente, é só vocês observarem o que é que acontece, essas pessoas não querem ser ajudadas, vocês viram aí, o outro ficava aqui na internet, hein? pegavam uma calcinha, isso aqui, Jesus me revelou o tamanho aqui, dessa calcinha, eu chamei, fui revelar, tá preso, pervertido, depravado, e tomara que apodreça lá dentro, tomara que apodreça lá dentro, você entendeu? Como é que eu moro em uma casa que tem um bocado de criança, um bocado, aí eu faço um vídeo, você vê aqui, eu faço um vídeo, eu levanto, é cachorro latindo, você não vê ninguém dar um pio, a não ser o pássaro, coitado, que quando ouve a voz, o animal, ele sente a presença de coisas que não é boa, o animal fica ali, pi, 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 cantando, 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 aquilo é desespero, só cego que não vê, aquilo é desespero de estar ali dentro preso, tudo que envolve coisas espirituais, o animal, ele sente, ele sente, ali não está cantando de alegria, não, aí você não vê, teve um vídeo aí que a bebezinha veio a voz da menina, aí toma, toma, tirou um negócio do bolso, daqui a ela, daqui a ela, leva para lá, você não ouve a criança, a menina, antes ainda ali a palavra, ela ficava lendo, não vê uma voz desse menino que mora dentro dessa casa, só vê falando, fulano me dê água aí, fulano me dê uma garrafa de água, fulano me dê isso, me dê aquilo, é como se você estivesse gravando e a plateia estivesse tudo quieto ali atrás do celular, tivessem todos ali, ó, nem um pio, vocês vão ouvir o que eu quero, fora quem mora perto, tem alguma coisa errada nessa história, e a Bíblia diz que não existe nada oculto que não venha revelar-se, vocês estão me entendendo? o negócio não é fraco, o negócio é sério, se quiser tá ouvindo esse vídeo, vai na delegacia, leva esse vídeo, abre o B.O., abre o B.O., abre o B.O., porque como é que a pessoa faz um vídeo desse, esses negócios, na hora que a irmã me mandou, que eu comecei a assistir, eu tava, acho que eu tô tomando, costurando, que a gente costura, come na máquina mesmo, quer dizer, merenda, na hora de almoçar não, que eu paro, que o meu almoço é sagrado, ali com o meu marido, almoça e pronto, eu tava tomando um copo de suco com biscoito, eu quase vomito tudo aqui no chão, de nojo, que eu fiquei, nojo, que eu fiquei dessa situação, imagine, né, e muitas coisas você começa a captar no ar assim, você pega as coisas no ar, você começa a pegar, você entendeu meus amados? Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia, porque eu venho numa situação dessa, hein, eu com uma filha, hein, faça ideia o que é que essas crianças não passam, faça ideia, a opressão que essas crianças não podem nem olhar um celular, como falou, sabe o que é isso? Porque vocês dão celular, imagine, o que é que a criança é monitorada, claro que a gente tem que ter cuidado, tem que ter cuidado, não é porque a criança, não, tem que ter cuidado, para que senha? Não, mas às vezes a criança não pode nem olhar nada, é aquele regime ali, ó, que não é nem militar, é nazista, é, aquele regime ali, do, do, é, nazista, não é que chama que era de Hitler, aquele negócio ali, é assim, ditadura, não tem celular, vai dormir tal hora, vai comer tal hora, estuda é assim, não é tudo, e aquilo ali, e a mãe aceitando, e a mãe aceitando, achando que a sã doutrina, amanhã vai derramar lágrimas de sangue, viu? Porque quando os filhos caem em si, que chegar de maior, vai dizer, não, essa opressão aqui, eu não vivo mais não, vocês mandaram em mim até eu ter tanta idade, quero ver mandar agora, hein? precoço a doutrina há 30 anos, e os filhos estão na presença de Deus? Estão? Por que será que não estão? Por que será que quando ficaram de maior, disseram, não vou, não quero, não vou mais ser crente, por quê? Hum? Que eu vejo dizer que tem um até que é, 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 contra, quem toma sua cerveja aí, quem quiser beber, beber, não tem nada a ver com isso, cada um faz o que acha que deve fazer, entendeu? É brincadeira, gente, um negócio desse, aí quer julgar, né, quem usa brinco, quem usa batom, quem toma uma taça de vinho, um copo de cerveja, pessoas que muitas vezes estão fazendo muitas vezes mal a si próprio, porque se eu pratico uma coisa dessa, eu estou fazendo mal a meu corpo, a mim, não é ao meu irmão, e quem está fazendo mal irmão, Deus se agrada, né? Gente, é muito sério, é muito sério, eu vou dizer que eu não, eu não fiquei tão, eu nunca assisti um vídeo tão bizarro aqui nessa plataforma igual a isso, viu? Eu vou ficar por aqui que eu vou gravar o outro vídeo, viu? Que Deus abençoe a todos e tenha misericórdia. Eu se eu fosse essa pessoa, seguir o conselho de muitas pessoas aí, eu fazer vídeo de pescaria, não, não que, que vai parar por aqui não, viu? dava um tempo no YouTube, eu dava, eu dava, porque o negócio está estreitando, já teve um negócio do BO que disse que apagou tudo do celular que não foi ninguém, a mentira com a cara mais cínica, deslavada, é, mentira com a cara mais cínica, deslavada, hum? A mentira, ela não tem perna curta, não, ela não anda, ela pensa que anda, mas não anda não, viu? Não anda não. É esse vídeo aqui que eu tenho pra deixar pra vocês, vou continuar aqui meu trabalho, vou gravar um outro vídeo e que Deus abençoe a todos, né, gente? Que tenha misericórdia das crianças, né? E bora ver aí o conselho tutelar, né? O que é que tá acontecendo aí com esse povo. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino pra receber todas as notificações e compartilhe.